O ano 2008 e 2009, às vezes vamos aos gráficos, olhamos para trás e dizemos Se eu tivesse comprado a Suis, da Amazon, para uma série de empresas, se eu estivesse comprado em 2008, 2009, agora estava milionário. Pois, mas é muito fácil, nós olhamos para trás e dizemos Se eu tivesse comprado... Agora, eu passei o 2008, 2009, não estava na altura na bolsa. .com na altura dos anos 2000, também eu não estava na bolsa. Entrei no final de dezembro de 2018, não sabia nada e, portanto, não tinha noção de que estava numa altura em que tinha tudo vindo a cair, cair, cair... Eu olhava para os gráficos e via tudo a cair, mas pensava... Tô tramado. Nós estamos na fase em que, estando a investir em excelentes empresas, empresas com excelentes fundamentos, tendo os valores intrínsecos, isto é um sonho. Tendo os valores de compra, deste lado, baseados nas médias móveis que serviram anteriormente de suporte, isto é um sonho.